Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, o que que é hoje, hein? Hoje eu vou sair e vou ir lá pro Itacoaral Ah, Ana, mas o que que é o Itacoaral? O Itacoaral, gente, é tipo uma pracinha, sabe? Onde, tipo assim, tem lugar pra você brincar de skate, de patinho, de bicicleta Sim, tem tudo isso mesmo Então, bora lá, praça, tá bonita? Galera, já estão saindo aqui de casa Galera, acabei de ir aqui no Itacoaral, tô aqui com o meu sobrinho Oi, Guilherme Oi, Guilherme Acho que eu peguei ignorado, gente Bom, gente, ó, estamos aqui Você já viu o ditado? Quantos paus faz uma canoa? Já viu? Agora eu vou te mostrar quantos paus faz um barco Um barco, vou te mostrar, quer ver? Quanto? Você vai ver lá, a gente vai contar um por um, tá bom? Tá bom, a gente vai contar um por um? Isso, um por um Mas aí, se o Itacoaral for muito grande A gente vai passar a noite aqui Contando Vou contar um por um? Mas aí o parque vai fechar E aí, como é que a gente vai ficar? A gente finge, a gente dorme aqui Prometo-se, tá bom? Então, a gente vai dormir aonde, então? Porque aqui não tem lugar pra dormir A gente acha, querida Pra tudo ter o seu tempo e momento e lugar Tá bom, tá bom, tá bom Gente, aquele ali, ah, eu achei que era o barco Por um momento eu achei que aqueles cabelinhos eram o barco Gente, olha aqui, ó Aqui tem filha do trem, gente Olha o trem, daqui a pouco eu vou passar o trem Não sei se eu vou passar o barco Pior que é o barco, gente Olha, a gente tá chegando ali, gente Caramba Gente, afinal, a gente tá falando que não era o barco Eu acho que era só o mais caro Gente, tem muita gente lá em cima Vou mostrar pra vocês como que é Agora a gente vai entrar e eu vou mostrar pra vocês como que é Lá dentro Tamo chegando aqui, galera, ó O tamanhão disso aqui Agora você vai cumprir o que você falou Não dá pra contar o tamanho isso aqui, ó Não, você vai cumprir tudinho, ó Tá vendo? Mostra o barco, mostra o barco Ó, o tamanhão, ó Olha o tamanho Gente Olha aqui, Guilherme, aqui em cima Olha o tamanho disso aqui Tem como ir lá pra baixo Eu nunca vi aqui, gente Hum, o que que é isso? O que que é isso, mãe? Bora ver se você entende, gente Chaminé Chaminé Vamos subir aqui em cima agora, ó Com as cordas aqui Vou subir aqui agora Bom, galera, ó Meu Deus Gente, eu tô muito alto Olha o tamanho disso aqui Ó, aqui é onde fica a capivada, hein? Lá embaixo, fica as capivarinhas, gente Lá embaixo dali, ó Enterra assim, elas sobem Não fica aí Eu acho que embaixo tem muita informação, né? Deixa pra depois Vem, Gui, vem Gui Vem aqui, Guilherme Olha, gente Nossa Aqui é quente Olha isso Cheiro de madeira Ai, eu vou nem ter esse problema Vamos lá embaixo Vamos, filho Vamos lá, Lohana Pera lá, vai, Guilherme Você primeiro Você primeiro, vai O que será que vai esperar a gente lá embaixo, Lohana? Eu acho que é um bicho Se tiver um bicho A gente corre Mas e... Quem não sabe correr? Eu tô com o pé machucado Lascou, então Olha, eu vou primeiro Se tiver alguma coisa Eu falo pra você Gente Vou mostrar aqui Nossa, se tivesse o bicho Você não ia me salvar? Sério, isso? Gente Nossa, muitas coisas Eu acho que esse aqui, ó Esse aqui vale 100 mil Vamos ver esse aqui vale 100 mil Galera Meu Deus Tem até teia, ó Teias aqui Gente Gente Tô subindo aqui, gente Tô subindo Aqui tem vassouras Acho que essas vassouras também estão Essas vassouras também são valiosas Estão aqui há décadas Eu também acho que tá aqui há décadas Olha, pode ver Aqui embaixo como é que ela já está Tá igual o cabelo do Marcos Eu também acho, ó Olha, a gente tá entrando aqui agora Ah, é a mesma coisa Tem umas janelinhas aqui, ó Ó Meu Deus do céu Meu Deus Olha o tamanho disso aqui, gente Olha o tamanho disso aqui, ó A gente tá muito ansiado A gente tá, sei lá Um... 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 Olha o tamanho disso aqui, ó Olha a paisagem Olha os barquinhos Cadê... Cadê... Cadê os meus clones? As capivara Não sei Meu Deus, gente Eu tenho medo disso aqui Triste do céu Ah, não quero A gente é mais inclinada É mais inclinada aqui A gente tá assim, ó É mais inclinada Eita, Cleita, que é mais inclinada Meu Deus O tanto de corda que tem aqui Eita, ó A gente cai já era A gente tá ficando a minha vida aqui em cima Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente tá onde, gente? É do dia Olha isso Nossa, a gente tá muito alto Aonde? Essa aqui é a parte de trás Ou a parte da frente? Acho que aqui é a parte da frente Ó A parte de trás é menor Tá vendo que só tem um lugar, ó Só tem um lugar E aqui tem dois Tem o Kid A parte de trás Porque foi uma parte inspirada E eles ficavam atrás Então acho que essa parte de trás É? É da frente É Porque se ele ficasse ali Como que ele ia ver na frente Eu quero que ele ficasse Meu Deus, me pede Mas onde é que fica? Onde é que fica o negócio? Tiraram? Tiraram, gente Sincero isso? A gente mostrou o primeiro local Que é o bar Marcos, se a gente dormir aqui A gente pode ficar ali, ó Uma ótima ideia Ninguém vai nem ver a gente Será? Acho que ninguém vai ver nem ver a gente Não tem nem luz aqui, ó E o guardinha do céu O que vai ter dele? Não, acho que vai dormir Vai pra cabelo dele Não vai ter mais ninguém aqui, não Será que a gente passa a noite aqui hoje? A gente pode ficar aqui Aqui dentro De noite Três horas da manhã Será? Meu Deus Vocês querem, gente Que a gente fique aqui Três horas da manhã? Vocês querem, gente De noite Sem ninguém saber O parque fecha dez horas Da noite E aí A gente, no caso Ia quebrar uma regra Bom, galera Agora eu vou sair aqui do barco, gente Mas fiquem de olho Que eu vou mostrar mais coisas, viu? Galera Acabou muito aí do barco Agora nós estamos fazendo Uma caminhadinha aqui, ó É Uma mini pocinha, né? Mas aí, ó Nós estamos aqui agora, ó Nossa, tá tomando água Porque tem que se hidratar Tá tomando água hoje? Tem que tomar água, viu? Aí aqui tá A pepça do Guilherme Né, Guilherme? E aí? Olha, gente Tanto de pato que tem aqui, ó Olha Que legal Os patinho aqui, ó Olha os patos, vai com os patos Os patos Andamos por aqui E olha ali Quem tá ali O barco A gente tá andando aqui Eu tô afim de encontrar uma capivara Eu também sei que tô afim de encontrar uma capivara Tem pato, ó Olha Olha o tamanho do pescoço daquele pato, Cleito É um pato? Olha lá É um pato? Meu Deus O que que é isso? Meu Senhor Jesus Cristo O que que é isso, galera? Vocês conhecem? Meu Deus do céu Ó, o picão Igual o teu, Cleito Caraca Ó, o Marcos Achei seu cone Gente, é do pato Que legal, velho Que legal Galera, estávamos andando aqui E olha o trem de capivara Eita Ah, só as capivaras Só as capivaras Outra de capivara que tem aqui, gente Meu Deus Achei meus clones Achei minhas irmãs Mãe, achei as capivaras Achei meus clones Então, meu amor Você fica quietinho Porque você não tem clone Tá bom? Você tem os patos Ali, ó Ó Tem um monte, gente Ali, ó Tem deitada Tem assim, comendo Galera, e do céu Tem uma em pé gravando Agora Você quer gasta? Então vamos rir Então, galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueça Deixar o seu like Inscrever no meu canal E ativar o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Tchau